Eu nunca nem joguei lá Eu não conheço os caras de lá Boa noite, meu caldo favorito, cara Ué Porra, cara, como é que é inútil, cara? Isso é hora de abrir live? Não mando nada, respondeu todo mundo ontem, cara Tá chamando o cara errado, então, vi, ó Qual que é o teu nome lá, vi? O YouTube não faz contrato por live feita, tá ligado? O YouTube não é plataforma de live Plataforma de vídeo tem a opção de você fazer a live Naturalmente isso Música Música Chamei de um 90, ó, viu? Música 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 Como esse cara? Tá em segundo Meu time Meu Deus E aí, Luke? Valeu pro beat, viado Tamo junto Eu aqui Essa conta que você tá jogando Que você comprou, é Bora, lerdão Não, herói É um cara toda a vida, hein Música Chapando Sofrendo com ascilações em seu ping No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso do seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Música 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 Braco Joga um Valorante Jogável, mano Música 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 O cara passou já Mãozinho, o que você acha do Glocker o melhorzinho do cenário? Cara, eu pergunto pra ele, velho Ó, viado Todo dia, cara Tem que ficar Ah, o que você acha de fulano? Ah, o que você acha de ciclano? Ah, o que você acha de... Ah, o que você... Tipo, cara Tá ligado? Tá ligado? Porra, mano Toda hora Ah, o que você acha de fulano? O que você acha... Mano, eu não tenho que achar nada, viado Eu não tenho que achar nada, não Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Eu sou um cara Que eu não posso dar opinião de nada Porque geralmente é diferente da maioria das pessoas Então, eu tomo hate por isso Então eu prefiro não ficar falando de ninguém mais Entendeu? Pra evitar mini-mime Só isso, cara É uma coisa Pãozinho, mas você acha que o Vianna é obeso? Então, o Bite não pode mudar de mira, cara Como que eu tiro essa porra? Ah lá, cara Vai tomar no cu Não posso jogar de Bite, então? Porque eu uso o scroll do mouse Olha que palhaçada, cara Cara, olha isso, cara Não troca Puta que pariu, velho Olha aí Olha aí Brabo, velho Brabo Essa barra de turno que jogar no QQ Cara, eu não sou acostumado de jogar no teclado, velho É Tecnologia Ok, mano, ok, mano Ai, caralho Eu tô com doença na perna De coceira Aí Tá tudo manchado de tanto eu coçar Tipo, vai ficando roxo Eu tô no corpo todo, cara Tá na perna No antebraço No bíceps Tá tudo Meu bíceps tá roxo, cara Tanto que eu coço Eu não sei que dança Eu já gastei dinheiro pra caralho Com pomada Com remédio Os farmacêuticos não sabem também Eu fui fazer exame de sangue Ainda não tá pronto Tem que esperar, velho Ainda não sei assim Ten que esperar, velho Vou pegar suda Vamos lá Quando você tá Já é jusquauthent Lá Tchau, tchau.